Bem pessoal, aqui a gente tem um Toshiba, eu vou estar mostrando a configuração para vocês. Antes, deixa eu estar explicando aqui, ele está com uma bateria igualzinha a essa daqui, tá? É chamada de bateria econômica, tá? É uma bateria que só tem 3 células, a duração dela é na faixa de 40 minutos, tá? E tem a opção, se o cliente quiser uma bateria nova, tá? Na Amazon, tá? É 3, a faixa de 3.500, uma bateria dessa, tá? Eu verifico na hora. A diferença é que essa bateria tem 6 células, ela dura na faixa de 2 horas e meia, tá? A diferença, tem um vídeo no meu canal aí explicando das baterias, mas eu vou simplificar. Enquanto essa bateria aqui, ela é 1.820 ampere, tá? Essa bateria aqui, ela é 5.200 ampere, tá? Então, a que está no aparelho é essa bateria aqui econômica. Então, vamos lá para o vídeo. Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, tirar a fonte aqui e testar a bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, vamos lá para o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador Intel Corel i3-2350M, segunda geração, 2.30. 4GB de memória, DDR3, sistema 64 bits. Todos os drives estão instalados. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. O gerenciador, tudo funcionando normal. O HD de 320, com gravador de DVD. Antes de testar a internet, vamos dar uma olhada na bateria. Ainda não está anotando o tempo da bateria. Então, vamos calcular pela porcentagem. Depois a gente volta aqui. Então, vamos lá testar a internet. Agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho. A parte interna do aparelho, está aqui, está bem conservado. Apesar de ser usado o aparelho, todo testado, tudo funcionando. A parte externa do aparelho, está aqui. Também está bem conservado. Não tem nenhum detalhe para estar mostrando. Está muito bem conservado. E vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem o gravador de DVD, a fonte, USB 2.0. Aqui na frente, leitor de cartão de memória. Aqui, fone de ouvido, mais uma USB 2.0. Saída de vídeo VGA e entrada de rede. Então, é um computadorzinho mais para navegar na internet. Ele não tem HDMI nem câmera. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhada no meu canal. E aproveita, se inscreve no canal. Assim que eu publicar vídeos novos, você será avisado. Só lembrando, se o cliente quiser uma bateria nova, eu verifico, mas é na faixa de 3 mil. Está certo? Se o cliente não falar nada, vai com a bateria que está. Tá bom? Um abraço por enquanto e até a próxima.